Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Olha, eu vou dar uma volta aqui na vizinhança de casa, tá? Vou mostrar pra vocês aqui um pouco, tá? Um pouco aqui da minha vizinhança da Irlanda, tá? Onde eu moro. E aí, ó, a minha vizinhança, um pouco daqui das minhas amigas, ó tanto, tanto de vaca. Aqui tem umas casas lindas, gente. Vou andar só um pouquinho aqui, porque eu tô precisando de andar um pouco, tá? E aí vou filmar pra vocês, ok? Olha, tem umas casas muito bonitas aqui, muito bonitas. Olha o tanto de vaca. É, passa, fica tudo curiosa. Aí as mina, ó, passou o lixo hoje, tá vendo? É uma de reciclado e uma de não reciclado, tudo que é comida, lixo de banheiro, essas coisas. Estamos no verão. Hoje tá até razoavelmente quente, não tá muito não, porque tá ventando. Olha que lindo, gente, olha. Olha que lindo, acho tão bonito isso. Tá vendo? Na rua aí, ó. Jaidinzinho, ó. A casa ali, as pegou e plantou aqui, ó, na porta do lado fora. Tá vendo? A cidade fica lá. Oi, curiosa. O que você quer, curiosa? Tudo bem? Aí, andar um pouco aqui. Andar um pouco, né? Esticar um pouco as pernas. Não tô trabalhando. E aí, cheguei do Brasil, ainda não estou trabalhando, né? Tô parada demais, as pernas doem de ficar sentado o dia inteiro na cama. Levanta, vai pro sofá, senta. Levanta, vai pra cama, senta. Deixa eu ver. Aqui, na hora que vem o carro aqui, você tem que sair e enfiar no meio do mato pro carro passar. Tem que ver um carro lá atrás, ó. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Olha que gracinha, gente. Tá vendo as fazendas? Tudo asfaltado até lá dentro, olha. Uma graça. Tudo asfaltadinho, tudo muito arrumadinho, tudo muito limpinho. Você não vê chão. Sai da cidade, você entra nas fazendas, tudo asfaltado. Vechão, não. Até na porta, tudo asfaltado. Olha isso. Tá vendo? Tudo de pedra, porque aqui é a ilha, gente. Então, os muros, tá vendo? Olha, tudo de pedra. Acho muito bonito isso. Acho muito bonitinho. Tudo baixinho, os muros, não tem perigo. Ninguém entra pra roubar, ninguém mexe, não quer ser o... Pode deixar a bicicleta aí, pode deixar tudo. Qualquer coisa que quiser deixar, ninguém mexe. Aqui na Irlanda, não temos esse problema. Muito difícil acontecer de você ficar sabendo que alguém roubou a bicicleta, ou roubou alguma coisinha assim. Muito difícil. Não fica sabendo fácil. Acidente, você não vê falar de acidente fácil. Porque aqui eles... Eles dirigem muito devagar, né? Muito idoso. Então, não tem trânsito corrido aqui, não. Olha, gracinha o jardinzinho. Ali, ó. A casa pequenininha. Ah, bonitinha a casinha. Quase não vê casa pequenininha assim aqui. Parece uma achade. Bangalôzinho. Mais bonitinha. Aí você olha, quando você vê por dentro, a bichinha tá grandinha por dentro. Olha lá, vem um carro. Aí eu tenho que sair da rua. Ainda bem que aqui tá limpo, ó. Aí o carro passa. E aí, quando é dois carros, então, tem que enfiar praticamente no mato pro outro passar. Porque, ó. Tá vendo? É bem estreitinho, ó. Aí um carro para, né? Encosta bem assim, bem no mato. E o outro passa bem... Retrovisor com retrovisor. Literalmente, aqui tem que ser motorista, viu? Olha a casa lá que eu falei, ó. Tá vendo? Na frente é pequenininha. Olha o tanto que ela é grande. Esses ali colocou até uns panos no varal ali, porque tá verão, né? Só que o vento é difícil. O vento carrega a roupa, tudo. Tem que encher de prendedor, assim mesmo a força do vento leva a roupa, se brincar. Ai, que delícia, gente. Olha. Tão fresquinho. Tão gostoso. Daqui uns dias, isso aqui tá insuportável. Frio. Chuva, frio. Neve, vento. Agora não. Tá uma delícia. Aí, ó. Gracinha as casinhas. Ai, que delícia. Ai, o vento tá gostoso, porque não tá frio. Aí eu gravando aqui, o carro tá vindo aqui. Aí eles param mesmo, eles não andam. Ó. Chegando do serviço. Aí eles param mesmo, sabe? Vocês veem que tem algum perigo da pessoa ir pro rumo da rua. Igual eu não tava vendo ele aqui, né? Porque tava vindo devagar. Aí eles... Reduz mesmo. Mas não buzina. O povo aqui não buzina. Não gosta de buzina de jeito nenhum. Ai, que lindo. Sabe que eu não tinha vindo pro lado de cá, ó? Olha. Não tinha vindo pro lado de cá, pé. Já vim de carro, né? Mas de carro eu já nem olhei as coisas. Muito gostoso andar a pé. Vou fazer mais isso, com certeza. Caminhar um pouco. Ó. E aqui os velhinhos. Você olha assim, né? Tem a maioria deles. Olha que lugar lindo, gente. Ai, meu Deus. Como eu gosto da natureza. A maioria dos velhinhos aqui tá lá de bengalinha, sabe? Tá lá assim, todo encuidinho, andando na rua. Aí você fala, nossa, né? Senhorzinho aí, tá ruim, hein? Quando a pé eles levantam assim, vai pro boteco, toma. Ou então eles vai, entra dentro do carro deles, dirige, vai no mercado, faz compra. É uma coisa de louco, gente, sabe? Os velhinhos assim, de quase 100 anos. A maioria, às vezes, tem mais. Às vezes, tem mais de 100 anos. E não depende de ninguém. Eles são muito, assim, independentes. Eles não precisam das pessoas pra levar eles pra lugar nenhum. Se vira, eles se viram, literalmente, faz tudo. Faz tudo. Você fica besta de ver. Ai, que lindo esse cara. Sair daqui. Sair da rua pro carro passar, porque senão não vem. Não passa nem. Não tem espaço pro carro passar, se a gente estiver andando aqui na estrada. Ai, tô amando essa caminhadinha aqui, gente. Ó, o vento não deixa o cabelo da gente parar de jeito nenhum, né? Vira do avesso. Literalmente, vira do avesso o vento. Vira o cabelo da gente. Dá nada, dá nada. Com certeza, eu vou fazer mais caminhadinhas como essa. Deixa eu ver se não vem carro ali, porque se vir, eu tenho que sair da rua. Ai, que legal. Tô amando. Com certeza, eu vou andar mais. Olha que lugar legal, gente. Olha que entrada mais top. Nossa, que legal. Vai aqui, ó. Lá no fundo tá a casa da pessoa. Olha lá, o carro parado. Ele viu que eu não tinha visto ele, olha. Olha.